O Salmo 31-32 Toda a liturgia da palavra de hoje, deste domingo, é dedicada a um tema que, para nós que somos ocidentais hoje, no século XXI, parece um pouco estranho, mas é a purificação da lepra. Que, para o homem antigo, era a lepra, principalmente para o povo judeu, povo semita, judeu, eles compreendiam que a lepra era o efeito, a consequência dos pecados. Que fosse da própria pessoa ou dos pais da pessoa, aquilo ali fosse uma consequência do pecado da pessoa, que demonstrava-se externamente. Então, além da doença em si, que era sem remédio, como nós hoje temos toda uma capacidade científica, medicina, para combater esta doença, que hoje chamaria-se rancionise, Na época, além desse todo efeito externo, a consequência é que a pessoa era retirada do ambiente da sua família. A pessoa não podia morar na sua família. Ela era afastada também dos lugares religiosos. Ela não poderia frequentar o templo. Ela seria afastada da família, da sociedade e do mundo religioso. Então, era o pior tipo de condenação que podíamos imaginar para uma pessoa. Mas o salmista hoje nos ajuda a compreender um passo a mais. Quando ele vai dizer Feliz o homem que foi perdoado, cuja falta foi encoberta. Ele começa a compreender que essa lepra externa, que os seres humanos naquela época, o povo de Deus, compreendiam como o efeito do pecado, ou o próprio pecado em si, era só uma imagem, ou poderíamos dizer uma prefiguração, do que o pecado faz na alma humana. Que é a questão de afastar e destruir e desfazer a dignidade humana. Por isso é muito interessante que no Evangelho de hoje Marca esse encontro entre um leproso e Jesus. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Quando Jesus se aproxima desse homem e toca nesse homem que está com lepra, Ele faz um gesto Simbólico Que representa o que ele faz na nossa alma Que é a purificação da lepra do pecado E ele faz isso por meio da sua misericórdia Que se manifesta de forma plena na sua morte de cruz Jesus ao morrer numa cruz para nos salvar Ele estendeu a mão Para tocar a nossa alma E curar a nossa pior enfermidade Que é a lepra da alma Que é esta realidade do pecado Que desfigura o homem Destrói a sua imagem e semelhança divina O podendo tornar um ser Pervertido Que muitas vezes vai parecer com um monstro Que hoje, neste domingo, de forma especial Deixemos que Jesus Toque na lepra da nossa alma Isto é, na nossa condição pecadora E para isso é necessário reconhecer A realidade que nós somos pecadores Para assim Podermos experimentar toda a força Da misericórdia divina E mais uma vez Eu convido a você A ter um encontro com o sacramento da confissão A quaresma Falta poucos dias Na confissão É o próprio Jesus Por meio do sacerdote Que toca a sua alma E purifica ela De toda a lepra do pecado E assim Concluímos rezando Mais uma vez A primeira estrofe Do salmo 31, 32 Que diz Feliz o homem que foi perdoado E cuja pauta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade Amém